Uma visão completa da história, o início. Segundo a ciência, a posição mais aceita é que ocorreu o início do universo e este vindo de uma grande expansão chamada Big Bang. Segundo a Bíblia e diversos outros registros arqueológicos, o universo teve o início e este veio de uma entidade superior. Atualmente o Big Bang está sendo questionado e suas bases sendo destruídas. Atualmente o universo é analisado não como uma expansão, mas sim como uma esponja, em que há lugares com grandes espaços e lugares com grandes concentrações de estrelas. Um grande problema do Big Bang é dizer se ocorreu essa inflação. Para a explicação da formação do universo pelos cientistas, é necessário duas coisas que não podem ser provadas, uma é a inflação do universo e a outra é a matéria escura, uma tentando ajustar a outra. Quando se cria duas coisas que não podem ser provadas e que uma ajusta a outra, você pode imaginar o que desejar. Por exemplo, se eu disser que existe uma caixa com um gato morto e vivo, e quando eu abrir ele estiver vivo, e digo que ele está vivo porque não está na fase em que não estava morto, e se eu abro quando está morto, eu digo que abri na fase em que não estava vivo. O pulo do gato é que se eu vê-lo morto e fechar a caixa, ele não vai voltar a viver. Para existir um gato morto e vivo, é necessário duas coisas que não podem ser provadas, uma que uma coisa só existe se eu detectar, e a segunda é que existe uma aleatoridade impossível de ser calculada. Veja que existem duas coisas que não podem ser provadas e que uma ajusta a outra para que nenhuma dê errado. Esse modo tudo é possível. Assim ocorre também com a teoria do universo. O que eu não consigo ajustar com a teoria da inflação, eu ajusto com a teoria da matéria escura, sendo que nem uma e nem outra são provadas. Para mostrar a realidade do problema, vamos ao início do tempo na ideologia da ciência mais aceita, e este é o ponto inicial, o tempo zero. As leis que regem o universo não mudam. Se mudassem, o universo se alteraria por completo e por aleatoriedade. A chance de se destruir é infinitamente certa. Assim todas as leis tem que estar no sistema inicial. Segundo, se algo vier a existir e não estiver previsto nas leis, o universo se destruiria. Se no futuro do tempo, zero, ocorrer algo não controlado pelas leis, o universo entraria em colapso pois causaria uma descontinuidade no universo. Por exemplo, se em um programa algo acontece fora do controle da programação, o sistema cai, ou seja, deixa de funcionar. Terceiro, baseado no segundo, tudo o que ocorrer no futuro já está previsto no tempo igual a zero. É uma mera consequência do segundo. Se não for previsto, novamente o universo entra em colapso, pois as leis não conseguiriam controlar algo fora das leis. Quarto, tem que existir o fora. Se não existir o fora, não pode-se dizer que existe a inflação. Se não existe o lado de fora, podemos dizer que ao invés de inflação, temos uma deflação interna. Ou seja, ao invés de o universo expandir, podemos imaginar o interior se minimizando. E agora as coisas começam a complicar. Em quinto, se existem seres conscientes, as leis tem que prever e suportar tais consciências. Ou seja, se há um ser consciente que é superior às leis que ele vive, o universo entra em colapso. Sexto, para que exista leis de tal forma, é necessário que haja uma consciência que ultrapasse todas as consciências que vierem a existir. Ora, se é necessário leis que deem suporte a seres conscientes, é necessário algo superior a estas consciências que prevejam, de forma que nunca existirá um objeto que supere as leis, se não o universo entrar em colapso. Sétimo, tudo isso tem que existir no tempo zero. Ou seja, estamos vendo algo que normalmente se chamava de milagre. Ou seja, no ponto central dessa lógica, que não pode ser anulada, temos a obrigatoriedade de que no tempo zero o universo seja no mínimo consciente acima de qualquer consciência futura e que não dependa do tempo e espaço. Essa análise é meramente lógica. Não é uma teoria, é um axioma lógico. Por ser um axioma, os cientistas não buscam analisar isso, pois esse axioma quebraria os seus conceitos pessoais. Veja, temos apenas uma análise lógica do tempo inicial, entre o tempo inicial e início, no qual os cientistas tentam ignorar, para gerir seus conceitos e criando duplas leis autocontroladoras que não podem ser provadas para justificarem suas teorias. . . . . Legenda Adriana Zanotto